Núcu alófaco e coló hauefele níté Núcu alófaco e coló hauefele níté Coló hauefele níté Ócufele ai ai lole moeloce Núcu alófaco e coló hauefele níté Com a coló hauefele níté Lo merece a fumo hauefele níté Corpo hauefele níté Núcu alófaco e coló hauefele níté Núcu alófaco e coló hauefele níté Cái fumo hauefele níté Noi crisó hauefele níté quando nos dizemos, sobrenome a vida e o que nós nos dizemos, nós lhe dizemos, nós lhes dizemos, e não fazemos. Isso acontece, senão, e hoje a gente propera. Hoje a gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso, os meus pilotos, e estão dentro de uma coletiva. A gente fala sobre os seus filhos, e comenta ficar com está díli, e comenta detalhou, e comenta rotou e com a atua na que chamava e lhe de lei, e comenta ficar com está díli, e comenta tala à pute.